E aí galera, beleza? Tudo legal, tudo joinha? Galera, nesse vídeo que eu tô trazendo aqui, na verdade eu vou gravar dois vídeos A primeira etapa é como baixar, instalar e traduzir pra versão português Brasil o T-Speaker, o famoso T-S Pra quem não conhece o T-S, o T-S é um programa de comunicação via VoIP, via voz e texto também É bastante usado em jogos online, também usado na área de profissionais Que queira reunir o seu grupo de pessoas que estejam em mais de um computador E estejam em outros países ou em outra cidade Mas o nosso foco aqui é em game, né? Nossos games Então o T-S é bastante usado, o T-Speaker Aqui eu vou mostrar pra vocês, lembrando, esse ícone aqui é pra demonstrar qual programa que eu vou baixar Pra baixar galera, vocês vão entrar no site oficial do T-Speaker, que é o T-S Vocês vão digitar esse link que eu irei deixar na descrição do vídeo O segundo vídeo também vai estar na descrição Pra quem tá vendo o segundo vídeo vai ter a descrição do primeiro E pra quem tá vendo o primeiro vídeo vai ter a descrição do segundo vídeo O primeiro vídeo vamos baixar, instalar e traduzir pra português Brasil O segundo vídeo eu vou explicar algumas funções básicas, algumas configurações Pra aqueles que não sabem o básico de como funciona Então vamos iniciar aqui, baixando o T-S Vamos na página oficial, por que eu sempre coloco as páginas oficial? Eu podia colocar um link direto Não, eu gosto de deixar bem claro que vocês vão baixar do site confiável O site do próprio fabricante, né? Digitando no link lá o www.tspeaker.com Essa página aqui vai estar na descrição do vídeo, lembrando Aqui vocês vão vir nesse tópico aqui em cima em Downloaders Em Downloaders você vai em T-Speaker 3 Na seguinte página, galera Vocês tem que saber qual é a versão do seu Windows O Windows que tá instalado no seu computador No meu caso o Windows instalado no meu computador é 64 bits Se o seu é 32, você vai procurar o cliente 32 bits, né? É a versão 3.0.14 Se for 64 bits, você vai baixar os 64 bits Lembrando que você vai baixar a versão cliente Cliente 64 bits é a minha versão Eu clico aqui em Downloader Terceira página que aparece Essa página é pra você concordar com os termos de uso do T-Speaker do UPS Você vai clicar nessa, marcar essa caixa em texto A Engrid, que é eu concordo E Submetir Ao Submetir Vai aparecer outra janela Você só basta colocar Submetir Não precisa marcar nada Em seguida vai aparecer esse link O link ele vai aparecer direto Se não aparecer, você vai clicar aqui embaixo Nesse link Aqui você vai começar a fazer o download Essa versão ela tem 28.1 MB, certo? Eu vou cancelar aqui, galera Porque como eu já baixei Ele já vai estar na minha pasta de download Essa você vai baixar o T-S Abrindo a pasta onde você selecionou pra baixar Ele vai estar aqui, certo? Eu já vou pedir pra vocês voltar pra página Agora vocês vão entrar na página Minhateca.com.br Barra Macro of Games Barra Soft Quem entrar só em barra Macro of Games Você vai entrar nessa tela aqui Aqui você vai procurar em pasta Softwares Lá você vai encontrar A tradução do ETSPF3 Cliente A versão vai estar S E a tradução vai estar em UiRAM Você clica Baixa É um Pequenos dados É menos de 1 MB Então ele baixa muito rápido Beleza Depois de ter baixado O Softwares E a tradução Você pode fechar a sua internet E na pasta de download Você vai encontrar Os dois arquivos recém-baixados Vamos lá Iniciar aí a nossa instalação do T-Speaker Você dá dois cliques Normalmente Pra quem já sabe instalar programas Não tem dificuldade Bota executar Aguardo o processo De 0 a 100% E Next Aí Ingrid Que eu concordo Instalação Mixing Mixing Recomendável Sim Aqui você não precisa marcar essa caixa de texto A não ser que você queira baixar o Overrofer No meu caso eu não quero Então eu só boto o Mixing Mais uma vez Instala e aguarda a instalação Rápido Muito rápido Fácil Aqui você bota o Mixing Finalizar Ele automaticamente vai abrir O T-Speaker Beleza Chegando aqui galera Você vai ter a primeira tela A tela de Boas Vindias E aí vai dar a configuração Você vai configurar O Mixing O primeiro passo é o seu nick Nickname é o seu apelido Aí você pode colocar o nome que você queira Ou o nick do seu jogo Aqui eu iniciarei pelo Macro On3Games Mixing Configuração de voz Eu vou sempre colocar Mixing Lembrando que aqui Mais uma vez Mais uma vez Aqui você escolhe qual é a voz que você quer para falar Se seria a voz feminina Essa linguagem é que cada vez que alguém entrar Ou mandar mensagem para você Ele vai informar Lembrando que as vozes vão estar em inglês Tanto a masculina Como a feminina Eu escolhi a feminina Fertimix E mais uma vez Fertimix Finalizar Beleza Ele vai abrir a página Eu vou fechar a página Entrando aqui Ele vai listar Alguns grupos Que tem aqui no Brasil Claro que ele reconhece o seu DNS Ele vai saber que está no Brasil Aqui Você já tem um grupo específico Para entrar Você vai digitar aqui Beleza Se você não estiver no momento Só basta fechar a janela E vai a interface do programa Essa é a interface do programa Galera Eu vou aumentar aqui Para vocês verem a interface do programa Entrando aqui O que vocês vão fazer Lembrando que esse primeiro vídeo É como instalar E traduzir No outro vídeo Eu vou explicar Algumas funções Entendeu É Para explicar no outro vídeo Eu vou explicar já na versão traduzida Que é Continuação desse vídeo Depois desse seguinte O que você faz aqui Pode fechar o programa Beleza Fechando o programa Você vai Na parte do download Em tradução do T-Speak Versão 3 Você vai extrair Para uma pasta Em qualquer lugar Pronto Eu extrai os arquivos aqui Você vai encontrar Seis arquivos Você vai minimizar essa pasta E vai localizar Onde o T-Speak está instalado Normalmente galera Ele vai estar instalado Em meu computador Disco local C Arquivos e programas T-Speak cliente Em seguida Você procura Translacion Translate Que é linguagens Em linguagens Você vai encontrar Os arquivos Do original do T-Speak Abrindo essa pasta Você vai lá Onde você Extraiu seus arquivos Seleciona Copia E cola Na pasta Translacion Translacion Vai aparecer Essa mensagem aqui Você coloca Substituir arquivo Copiar e substituir Fazer isso Para todos os arquivos Pronto Você acaba de Copiar os arquivos Para a pasta Onde o T-Speak Está instalado Fechando a pasta Você já pode Fechar todas as pastas E abrir o programa Novamente Abrindo o programa Você vai perceber Que ele já vai estar Traduzido Aqui Beleza Já vai estar Traduzido Para confirmar A tradução Você vem Configurações Opções E coloca aqui Na primeira telinha Em aplicativos Você vai colocar Português Beleza Dá um ok E pronto O seu idioma Do seu T-Speaker T-S Vai estar traduzido Para português Brasileiro E é isso aí O primeiro vídeo Foi esse Segue abaixo Em sobre Vocês vão encontrar O link Para o próximo vídeo E quem gostou Dá um curtir Inscreva-se Inscreva-se no canal E aí Você vai estar Me ajudando Bastante Vai estar Ajudando O canal A estar Sempre postando Outros vídeos E é isso aí Galera Essa é a dica Fica o próximo vídeo Para vocês Até mais E aí E aí To the rhythm Come on A CIDADE NO BRASIL